Na sequência, o segundo equipamento do Rafael Eu confesso que esse modelo de equipamento VR94 É o modelo que eu mais gosto Ele comentou que esse equipamento é o que fica na estação móvel Então vamos fazer uns testes aqui Ver como é que está o funcionamento Ver se está tudo bem Não tem frequencímetro, não tem esses detalhes como eco Mas ele é o mais completo no básico Ele tem filtro, tem a chave do bip Mais 10, RF gain, mic gain, controle de potência, dupla sintonia Que a gente pode unificar Rádio é fantástico Eu notei que tem um dígito aqui que não está funcionando Um ou dois É um só Vamos ver a potência aqui do equipamento Como é que está Aberta 7.60 watts Vamos ver aqui no modo SSB a quantas vai Essa potência Então peraí 18,5 watts Aproveitar para poder verificar a recepção Utilizando o gerador de RF Vamos ver se está aberto aqui Desligado o filtro É Com certeza É o modelo mais antigo Esse equipamento não tem Frequencímetro Então o que a gente pode utilizar como referencial É a marcação aqui do potenciômetro Fazer a verificação de frequência então Em amplitude modulada Deixa eu desligar o mais 10 aqui Pronto 27.205.4 Fora de frequência Um pouquinho Em AM não faz tanta diferença Vamos ver agora no modo SSB Nossa Em LSB 27.206 Radinho já foi palitado Agora no modo USB Um pouquinho fora Vamos acertar isso aqui também Pode ficar assim não Com essa potência Que ele está Vamos ver aqui o consumo Primeiro no modo SSB Está tudo bem Potência aberta Audio aberto Cara Quase 10 amperes No modo SSB É muita coisa Para tão pouca potência Agora em amplitude modulada Alô, alô É rapaz Consumo muito alto Para uma potência tão Tão baixinha Vamos ver como é que está o áudio Alô, alô Teste 1, 2, 3 1, 2, 3 Aparentemente está bom Vamos ver aqui Está aquém Está bem aquém Você pode ver que a marcação Da crista superior E da inferior Elas são diferentes A onda não está Perfeita Repara de novo Está diferente Começar com as modificações As melhorias Corrigindo esses bugs Daqui a pouco eu volto E mostro para vocês Como que ficou o equipamento Deixa eu mostrar aqui Como que a placa está suja Olha bem Muito suja De terra Olha Olha se dá para perceber Olha pelo modulador Olha aqui Tem que lavar essa placa Para a gente começar A trabalhar com ela Olha a placa Limpinha Novinha A gente tira aquela Camada de sujeira De fluxo De poeira E a gente consegue Ver uma placa nova Eu estou achando estranho Que está faltando Uma placa aqui De blindagem Olha essa aqui Fica aqui Esses dois pontos Aqui Então não está Eu estou achando Que esse rádio Já deu com pau No VCO E no reparo A pessoa esqueceu De Colocar novamente A tampinha De blindagem Vamos continuar Aqui as modificações Bem sujo O painel Eu vou colocar um LED De 30.000 MCD Mas está vendo Que a cola está amarela Vou ter que Dar um jeito Nisso aqui Foi feita a modificação No equipamento O RF gain dele Foi alterado Você vai gostar Você pode trabalhar Com ele no meio dia Tranquilamente Filtro ficou Totalmente diferente Lubrifiquei as chaves Estavam duras Limpei Lavei Lubrifiquei A placa Está lavada também Foi instalado Um relé box Foi instalado Também Um par de coolers Que são acionados Quando o equipamento Trapassa 42 44 graus O top Gama do leitor Ele incide Quando você Fala o microfone Então Não é simplesmente Uma questão De ganho De microfone É uma questão De amplificar O seu áudio Para que ele tenha Um up no final Nesse rádio É um serviço Um pouco diferente Do que é feito No 158 O 158 Ele engloba Um pouco mais De complexidade Nesse equipamento É meio na base Da martelada Quem te escutar Nesse rádio Vai ficar realmente Surpreso com o resultado O 158 Ele é mais voltado A boa performance A qualidade Aquela chegada Bonita Todo mundo Nota que você chegou Com o rádio Diferenciado Já esse rádio É um rádio Que a gente prepara Para a DX Não que o 158 Não faça a DX Nada a ver É que esse equipamento É simples Ele é básico Ele não tem Câmara de eco Ele não tem como Você fazer o mesmo Brilho de modulação Que a gente faz No 158 No 158 A gente amplia A banda passante dele O eco Ele fica tão bonito Que quem te escuta Mesmo com um pouquinho De eco Dá a impressão De você estar no estúdio É totalmente diferenciado Esse rádio Como ele não tem O recurso do eco Esse amortecimento No áudio O que a gente tem que fazer Amplia a banda passante Deixa o áudio mais grave Com mais punch Fica muito gostoso de ouvir Então vamos aos testes De potência Desse equipamento Apreitura de modulada 15 watts De potência E portadora Alô, alô Testando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 64 watts De pico Alô, alô Teste Show de bola Fazer um teste Aqui no modo SSB 91 watts Consumo Quase 15 amperes De novo Quase não 15 amperes Vou ter que baixar Um pouquinho Esse consumo Baixar um pouquinho Essa potência Deixar ela com 75 watts Para ele ter uma margem De cagaço A gente chama Margem de cagaço O respiro Para o equipamento Ele conseguir trabalhar Folgado Alemão Por que isso No Voyager E você não faz isso No Hanover Quem disse Que eu não faço Só que o Hanover Te dá um rendimento maior E o VR Dando uma potência Dessa Tá achando ruim Bom pra caramba Fazer o teste Aqui de frequência Ver se tá tudo certo Amplitude modulada Show de bola Agora USB Perfeito Agora LSB Show de bola De novo Beleza Perfeito Você vai notar Que até entre o seu equipamento O 158 E esse Voyager A sintonia em SSB Ela só vai ter Alguma diferença De USB Para LSB Se tiver Uma variação Muito grande De temperatura Nas estações Mesmo assim É um fio de cabelo Como a parte De circuitos eletrônicos Eu não vou mexer mais Agora são só Os ajustes finos Inclusive Vou ter que verificar A sintonia Depois de novo Agora vou invernizar a placa Como é de praxe A placa Invernizada Totalmente protegida Outro papo Tem uma galera Que está me acompanhando Aqui Ao vivo Então O equipamento Estava com defeitinho Um doce Era o display Mas o display Foi substituído Não tinha condições Porque Aquela casinha ali Ela estava queimada Então Substituí Resolveu O áudio Do equipamento Não estava legal Aí a gente Descobreu Porque Tinha um diodo Ele era aberto Ele era aberto Em cima Do circuito De áudio Peraí Deixa eu Diminuir Aqui a escala Peraí Alô Teste Peraí Olá Alô 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 1, 2 1, 2, 1, 2 Alô Olá Alô Olá Alô Testando Peraí Alô 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 Deixa eu ver aqui Tá com o ciclo Muito alto Peraí Alô Que eu acabei De fazer um teste Aqui agora Mas dá pra você Poder dar uma observada Aí como é que tá Uma vez aí Que o áudio Estava realmente Com a senoidal Muito quadrada Muito esquisita Agora a gente nota Que tem aquele Aquele punch Aquela pegada E na alimentação A gente nota Que tá bem ascendente Agora realmente O seu áudio Tá equilibrado Então o teste Aqui Junto com a galera Ali Efraim Bezerra Fala um aí Com a galera Efraim Vamos lá então Banda A Dígito 20 Eu tô aqui No modo Espectro Analyzer Olá Show de bola Sem espúrios Banda B Esse rádio Sem espúrios Olá Legal Banda C Dígito 20 Olá Banda D Dígito 20 Olá Olá Banda E Olá Banda E Olá Deixa eu ver se é um Um detalhe aqui Adjacente Eu tô Na banda E Deixa eu lembrar aqui Pelo meu outro rádio Vamos fazer a cola aqui Banda E Dígito 20 É 27.655 Então vamos lá É Frequência 27.655 Entra Agora eu vou diminuir o zoom Quer dizer Eu vou aumentar o zoom Quer dizer eu vou aumentar o zoom Espera aí Peter Beleza Entra Espera aí Pronto Eu tô com o zoom Agora 200 kHz Vamos ver se tem algum problema aqui Olá Tem um leve espúrio aqui Esse leve espúrio Tá no canal adjacente Olá Beleza Isso eu vou resolver já já Então Vamos diminuir aqui Aumentar então A distância E vamos para A banda F Dígito 20 Olá Não tem um problema Beleza Então Eu vou corrigir aqui E já volto O defeito estava na banda E Então vamos Olhar se deu certo Olá Perfeito 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 Show de bola Não tem mais defeito não Ligado aqui na antena externa No meu super hiper mega Suporte importado É Te mostrar aqui o seguinte Seu RF gain Agora ele atua de 0 a 10 Ó Tá vendo Você pode atuar com ele aqui Ó Meio dia Uma hora Agora olha a filtragem Bruta demais né E a galera me acompanhando ali Ao vivo Na live No facebook Rafael Seu rádio tá pronto Ficou muito bom É O Top Gun Tá atuando Muito bem Tá incidindo com força Ali na saída O Michael Moraes também Chegou aí agora Boa noite Michael É E a galera Que tá me acompanhando Também ao vivo Aqui é um prazer Então cara Resumindo aqui No seu equipamento A sintonia dele Tá unificada Tava muito fora De frequência Agora não tá Tá certinho Potência do rádio Eu segurei a onda Nesse equipamento aqui Com 78 80 watts Em amplitude Modulada Tá dando mais de 50 Batendo ali quase 60 e poucos watts O áudio muito forte A filtragem Atuando assim Brutalmente Você vai gostar E um recurso Que eu gosto muito Eu meio que desmereço Equipamento Sem RF Game Porque Você ficar Em meio a ruído É uma coisa muito inconveniente Então você pode Assim Se fosse o rádio Original Ele estaria cortando O RF Game Aqui na posição De 14 horas Agora você pode atuar Com ele de 0 a 10 Tá Sem medo de ser feliz Pode ficar tranquilo O seu display Aqui ele foi substituído Um segmento Tava queimado E O essímetro Eu coloquei Um LED De 30.000 MCD Tenho certeza Que você vai Notar uma diferença Brutal Na hora de Transmitir E você Tá com dois equipamentos Aqui no Shaq Então Quando chegar na sua casa Você vai notar Que no modo SSB Deu uma diferença Muito grande É porque Agora a sintonia bate TX e RX Tanto em USB Quanto em LSB Tá bom Meu querido Rafael Tá isso O rádio tá pronto E é esse momento Que eu sempre peço A ajuda de vocês Para o Instituto Bruno Que é o Centro de Apoio E Tratamento A Crianças Com Múltiplas Deficiências E Surdos Cegueiras Por Paralisia Cerebral É Eu sempre digo Que é um Um assunto muito delicado Porque A gente tá lidando Com a vida do outro Né Quando você não tem Um problema desse Na sua casa Se eu fosse Partir aqui Para Uma explicação Mais filosófica Eu estaria estreitando Muito É A compreensão Disso Mas como Eu gostaria De uma compreensão Macro Eu Eu tento Falar de forma Mais simples Possível Não acontece Com a gente Não quer dizer Que não pode Acontecer Futuramente Ainda mais Para a gente Que é pai A gente não sabe Se vai ter Um filho Com problema Se vai ter Um pai Ou uma mãe Debilitado Por algum problema De saúde Eu tenho amigos Que tem Pai e mãe Debilitados Então É uma vida Muito dura Porque você tem Que abrir mão Da sua Para poder cuidar Do próximo Assim como o próximo Abre mão da dele Para poder cuidar De você Enquanto era pequeno Eu digo isso Porque você Enquanto pai Deixa de dormir Para poder cuidar Do seu filho Deixa de Às vezes ter um luxo Para poder ter Uma roupa nova Para o seu filho Não que isso vá fazer Falta para você Quem é pai Quem ama o filho Quem ama a família Tira do próprio corpo E fica muito feliz Quando vê o filho Bem tratado Quando vê a esposa Bem tratada Quando vê que não falta nada Você pode prover Aquilo ali É Que é um gosto Passageiro Tão Tão passageiro Que Acho que não faz diferença Então a gente que é pai A gente que se importa E a gente que está sempre Olhando Se colocando Num lugar do outro Acho que não faz Muita diferença Então Eu sou honesto Com vocês Eu digo que Eu não tenho cabeça Para poder cuidar De uma pessoa Com paralisia cerebral Eu não tenho cabeça Para poder Pensar nisso Sabe? Mais a fundo Mas Se você Se colocar Num lugar do outro Eu sou diabético Então Eu já passei Por um risco De cegueira Cheguei a ficar Com 3% De visão O médico Falou que Eu não teria Recuperação Eu fiz uma dieta Brutal Comecei a pedalar Mesmo enxergando Pouco Parei de fumar Mudei meus hábitos E hoje estou enxergando Bem sem óculos Aí Quando o bicho Está pegando Tem uma oscilação Muito grande De glicose Que eu sinto Que minha visão Fica um pouco turva Mas Para quem quase Ficou cego Então Eu fico imaginando Se eu ficasse cego Com todo o meu conhecimento Seria Acho que Uma coisa muito dura Para mim Entendeu? Então Eu me coloco Num lugar do outro Porque eu me senti Muito sozinho Você quando Fica doente Ou fica fragilizado Por algum tipo De doença Por alguma coisa Só você sabe Quem vai na sua casa Só você sabe Quem é seu amigo Quem se importa Com você E você pode Contar nos dedos E costuma Nem precisar De mais que Um ou dois dedos Não Porque Você pode contar No dedo mesmo Quem gosta de ser Por isso que Quando eu melhorei Eu me tornei Meio que iremi Também na minha Porque Como a gente pode Contar no dedo Quem gosta da gente Principalmente Num momento tão delicado Porque quando você Fica fragilizado Você fica se sentindo Sozinho Você fica se sentindo Carente Você fica se sentindo Abandonado Aí você imagina Uma pessoa Que é cega Surda Ainda tem Assim Pensa Cego Surdo É uma desconexão Completa Com o mundo E E é pra sempre Entendeu Não tem uma Uma possibilidade Da pessoa melhorar Eu fico sentindo Porque já passei por isso Então Quando a gente Pede aqui Uma 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 ajuda Vai se colocar No lugar do outro Entendeu Porque você não sabe O que vai rolar amanhã Com você Então É nesse sentido Que eu peço ajuda Pra esse povo Porque Quem tá nesse meio Aí No meio do tiroteio Que sabe O quão A nossa vida é frágil O quanto Que a gente tem De delicadeza Na nossa saúde E O quão A gente pode morrer Assim como um passarinho A vida é um sopro Então Seria legal Que você pudesse Se colocar De vez em quando Num lugar do outro Vai que A A senha Sai E a senha É você Agora é sua vez Então gente Eu penso com carinho Se você puder Faz uma contribuição Zinha Merreca Lá com o Instituto Bruno Que você puder Cinco reais por mês Porque Eles cuidam de pessoas Que nós não temos Culhão de cuidar Então Nada melhor do que Ajudar com dinheiro Porque a gente não tem Condição de ajudar Com mão de obra E eu não tenho Psicológico para isso Então eu peço grana Porque é o que eu posso Dar também Dinheiro Beleza Fiquem todos com Deus Um abraço Para você que gosta Dos nossos vídeos Dá um likezinho aqui Compartilha E nunca se esqueça Se põe no lugar do outro Qualquer tipo de maldade Pode ter certeza É um sinal De alguma doença Fiquem todos com Deus aí Um abraço Elas São únicas Especiais Precisam de carinho E atenção Não veem Não ouvem E dependem de ajuda Elas Podem nem saber disso Nós sabemos Você sabe Instituto Bruno De apoio a pessoas Com paralisia cerebral E surdocegueira Ajude Doe oportunidade Música 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 Música